Música Liberdade para evoluir, para crescer, para inovar. O Mercado Livre de Energia trouxe vida nova às empresas brasileiras. Nesse cenário competitivo e profissional, a Tractebel Energia conquistou sua posição. Hoje, somos a maior produtora privada e uma das principais comercializadoras de energia do país. Fazemos parte da GDF Suez, o maior grupo de utilities do mundo presente em 70 países. Esse nível de liderança significa solidez e altíssima performance em qualquer mercado do mundo. Prova disso é o desempenho da Tractebel Energia, que comercializa sua energia com os principais grupos empresariais do país, além de atender comercializadoras e distribuidoras em diferentes regiões. São mais de 8 mil megawatts gerados em 22 usinas entre hidrelétricas, termelétricas, eólicas, biomassa e PCHs. Com a visão de ser, de modo sustentável, a melhor empresa de energia do Brasil, a Tractebel Energia cresce, ampliando seu parque gerador de maneira responsável e consistente. Uma performance cada vez mais evidente no livre mercado de energia, onde atua com excelência há mais de 12 anos, fornecendo energia diretamente a plantas industriais de todos os portes, setores e regiões do país. Fornecimento de energia que atende às características e necessidades do seu negócio, com contratos e condições negociados livremente entre as partes. Energia que permite o planejamento de longo prazo da sua empresa. Mas essa é uma vantagem que não está ao alcance apenas dos grandes compradores, não. Pequenas e médias empresas também podem ter fornecimento direto da Tractebel Energia. Quem tem uma demanda contratada acima de meio megawatt, pode comprar energia de fontes alternativas, como biomassa, PCH e eólica. Nós customizamos seu contrato e suprimento de energia. Sua empresa tem variação de consumo sazonal? Nós adaptamos o suprimento. Precisa transferir a energia de uma unidade para outra? Não tem problema. Ajustamos a demanda à sua necessidade. Livre negociação de preços, prazos e quantidades. Melhor gestão do fornecimento. Melhor planejamento. Crescimento sobre bases sólidas. Energia com liberdade de escolha. Energia para a vida. Energia para a vida.